Música Pelas ruínas da Babilônia, contra a dor do mal, tanto eu peguei na paz, e já, e já, pelas ruínas da Babilônia, contra a dor do mal, Música Porta o meu reggae rapaz, e já, e já, e já, e já, e já, e eu posso dizer, é tanto assim como eu penso em você, Vamos lá no ar, curtindo o mar Eu reguei a raiz, os sombrios no ar Pelas sombrias da pátria Volta a dor no mar Canto meu regue na paz Eu reguei a raiz, os sombrios no ar Contra a dor e o mal Canto meu regue na paz Mediá, mediá Pelas ruínas da pátria Contra a dor e o mal Contra a dor e o mal Eu reguei a raiz, os sombrios no ar Eu reguei a raiz, os sombrios no ar Contra a dor e o mal Contra a dor e o mal Canto meu regue na paz Contra a dor e o mal Amém.